Agora eu vou cantar pros miseráveis Que vagam pelo mundo derrotados Dessas sementes mal plantadas Que já nascem com cara de abortadas Pras pessoas de alma bem pequena Remoendo pequenos problemas Querendo sempre aquilo que não tem Pra quem vê a luz E não ilumina suas minicertezas Vive contando dinheiro E não muda quando é lua cheia